Boa tarde a todos, sempre bonita começando para vocês e hoje a gente vai falar de vida saudável, de bem-estar, de beleza. Vocês sabiam que existe um tipo de herpes que pode acontecer aí após os 60 anos? A gente está falando da herpes zoster. Bom, quem vai explicar um pouquinho melhor sobre ela? Quais são as causas, os sintomas? É a doutora Maria Inês Domingues Cuxique, ela que é infectologista da Clínica Médica da Cardio e Saúde. Também vamos falar de estética. Estética é sucesso, a gente sabe que dá certo, muitas clínicas se dão muito bem e é um dos ramos que não sofreu com a crise. Então a gente sabe aí dentro da parte empresarial, comercial, que é estética, cosmética, está bem. Lógico, não como era nos anos anteriores, mas ainda está muito bem. E quem vai conversar com a gente explicar um pouquinho mais dessa questão de crise que não foi praticamente em nada atingida essa área e também questão de tecnologia, o que tem de novo e principalmente novidades em tratamentos. A gente vai conversar com a fisioterapeuta e também responsável pela Clínica Sens, Caroline Scoss. Ela vai explicar um pouquinho mais para vocês e vocês vão gostar aí das dicas dela. Para começar o nosso programa, a gente vai falar de vida saudável, só que vida saudável bucal. A gente vai saber o que é cirurgia ortognática, quais as suas indicações e quem vai explicar para a gente é o doutor Davi Golin Neto. Ele que é especialista em implantodontia, mestre de odontologia clínica com capacitação em bixectomia, butox e preenchimento facial da clínica Odonto Estúdio no quadro. Momento Odonto Estúdio, seu sorriso saudável. Começando para vocês. Estamos começando, tudo bem doutor? Tudo ótimo Carol, e você? Tudo certinho. Cada dia me sentindo mais bonita. Cada dia mais bonita. Então doutor, quando a gente fala de procedimentos envolvendo, eu acho que até envolve um pouco a estética, né? Esse assunto que a gente vai falar hoje, porque querendo ou não, a gente vai tratar de mandíbula, vai tratar dessa parte de mastigação. Isso. Então eu te pergunto, o que é a cirurgia ortognática? Então Carol, hoje nós vamos abordar um pouquinho mais profundamente sobre esse assunto, que às vezes é um pouco desconhecido para várias pessoas, que é a cirurgia ortognática. Então a cirurgia ortognática é um procedimento cirúrgico que visa corrigir algumas assimetrias faciais e também corrigir algumas situações onde a oclusão do paciente, ou seja, a mordida não está muito bem encaixada. Entendi. Quais são os casos necessários, além da mordida, né? Você tem que fazer esse tipo de cirurgia? Então, Carol, normalmente para aquelas pessoas que têm o tipo de assimetria que é aquela do prognatismo, ou seja, pessoas que nós dentistas classificamos como que são pessoas classe 3, ou seja, a mandíbula, ela é projetada para frente, então visualmente são aquelas pessoas que têm a mordida mais ou menos assim, ó. Então o queixo é para frente, exatamente. A gente chama essas pessoas de pessoas prognatas, então nesses casos a gente faz a cirurgia ortognática. Pessoas que são retrognatas, que são a classe 2 que nós chamamos, que são aquelas pessoas que têm o queixo para dentro, aquela pessoa que tem um queixinho bem pequenininho, que a gente chama de beard face, que é a cara de pássaro, onde o queixo fica pequenininho. Então, para esses tipos de situações também estão indicadas a cirurgia ortognática. A gente tem já algumas imagens, dá para colocar, né? Que você vai explicando, acho que a gente tem as imagens aí, né pessoal? Vamos colocar então, para a gente poder explicar. Isso, na imagem a gente consegue entender melhor. Olha, essa é aquela situação que eu falei do prognatismo, então a gente observa que é um caso do antes e o caso depois da cirurgia. Então, no caso do antes, a gente percebe que o queixo dessa paciente está muito projetado para frente. Então, isso faz com que a harmonia facial dela não esteja muito adequada. Então, o terço inferior da face, que é o terço onde mais chama a atenção, que é o terço do sorriso, o terço dos lábios, as falas. O lábio, tudo muda, né? Tudo muda. Então, a gente vê que tem um padrão estético adequado e o paciente no antes não está muito adequado. Muito interessante. Tem outra imagem? Isso. Essa situação é quando faz apenas uma mentoplastia, ou seja, é uma cirurgia para corrigir a projeção que é só do mento. Então, tem situações onde o paciente tem toda a mandíbula para frente e algumas situações onde é só o queixo, aquela pessoa que tem o queixo muito grande. Então, dá para corrigir através de uma cirurgia que ocorre por dentro da boca. Então, todas as incisões e os cortes são por dentro da boca e aí faz com que só o queixo da paciente venha um pouco mais para trás, diminuindo ou aumentando o queixo dependendo da situação. Vamos lá. Olha aí, ó. Isso. Lembra que eu falei da bird face, que é a cara do pássaro? Então, tem pessoas que tem o desenvolvimento da maxila e da mandíbula que não estão adequados. Nesse caso, a mandíbula não se desenvolveu como ela deveria. Então, é um osso que teria que ter crescido mais e não cresceu. Então, ela ficou pequenininha. Então, a gente faz uma abordagem cirúrgica para poder fazer um avanço dessa mandíbula e, dessa forma, poder corrigir não só o problema estético, mas também o problema funcional. Porque se a gente conseguir olhar por dentro da boca dessa paciente, os dentes não estão articulando da maneira correta. Não, a gente vê na frente, né? Ele fica na frente, muito expansivo. Exatamente. Olha esse aí. Então, esse é um caso onde a paciente tem uma assimetria facial. Esses ossos, que são os ossos da mandíbula e da maxila, eles têm dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. Pode acontecer, durante a infância ou alguma fase de desenvolvimento ósseo, que algum determinado estímulo possa desenvolver mais um lado do que o outro. Então, a pessoa fica com o rosto assimétrico. Então, através dessa cirurgia, nós conseguimos encaixar esses ossos na região e na situação adequada e corrigir essas assimetrias. Muito interessante. Entendeu? Aí, ó, que legal. Isso, ó, sorriso gengival também. O que aconteceu nesse caso? A maxila da paciente, que é o osso de cima, ele se desenvolveu muito e aí acabou fazendo com que os dentes aparecessem demais. Então, em alguns casos, a gente consegue resolver esse sorriso gengival de uma forma não tão invasiva e de outros casos, quando são casos mais extremos, se faz necessário lançar a mão da cirurgia ortognática para fazer, poder intruir mais essa maxila e corrigir essa situação, trazendo uma harmonia facial mais adequada. Vocês viram só, gente? Tem mais? Se não, foram essas. Mas, assim, são casos que a gente vê nas pessoas, né? Diariamente você, às vezes, esbarra com alguém, você olha, você vê as pessoas exatamente assim. E que bom isso. Exatamente. Tem muitas pessoas que têm esse padrão facial e acabam não percebendo, né? Porque a pessoa sempre foi daquele jeito e acaba que não sabe que tem uma... Acha que é normal. E, às vezes, mais pra frente, pode vir a ter problemas devido a isso, né? Exatamente. Tem muitos problemas relacionados, principalmente, com questões de respiração e questões de sono, que estão relacionados a essas assimetrias faciais e esses maus posicionamentos das arcadas dentadas. Você sabe que eu vejo, ali a gente tem alguns exemplos, mas, além desses exemplos, ou até mesmo colocando eles, né, em questão, a frequência das pessoas que buscam esse tipo de cirurgia, cirurgia ortognática, ela é frequente e, principalmente, quais os casos mais frequentes nessa questão? Aham. Então, Carol, com o passar do tempo e do desenvolvimento das técnicas cirúrgicas para a realização dessa cirurgia, aumentou muito a demanda por esse tipo de tratamento. Antigamente, para poder fazer uma cirurgia ortognática como essa, envolvia um pós-operatório muito complicado, porque a pessoa tinha que ficar com a boca amarrada. Nossa! Entendeu? Então, isso fazia com que o pós-operatório fosse muito traumático. Então, a pessoa tinha que ficar aproximadamente um mês com a boca amarrada, se alimentando por sonda. Então, o pós-operatório era muito complicado. Hoje em dia, nós temos o advento das placas e mini-parafusos. Então, a gente consegue fazer essa cirurgia com a estabilização através de placas e parafusos e isso faz com que o pós-operatório da cirurgia seja muito mais tranquilo. Então, isso fez com que a procura por esse tipo de procedimento aumentasse muito. Sim. Bom, a gente estava falando da questão do procedimento, mas eu acredito que para fazer cirurgia tem que ter todo um planejamento, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Porque não é uma cirurgia simples, né? É algo muito bem estudado. Dentro da odontologia, esse é um tipo dos procedimentos mais complexos que existem. Então, não é simplesmente a pessoa ir ao consultório de um especialista em cirurgia bucomaxilofacial e estar preparada para fazer a cirurgia. Normalmente, a pessoa que busca essa cirurgia, ela tem um problema dentário para ser corrigido antes. Então, isso requer a instalação do aparelho ortodôntico para poder posicionar os dentes de uma forma correta. Depois, de aproximadamente, dentro de 6 até 18 meses de tratamento ortodôntico, é aí sim que a pessoa vai estar preparada para fazer a cirurgia. Então, existe toda uma preparação. Esse tipo de cirurgia é realizado em ambiente hospitalar, num centro cirúrgico, com anestesia geral. Então, requer todo um preparo para daí sim poder realizar a cirurgia. Então, eu tenho que utilizar o aparelho ortodôntico antes. Isso. Não é uma exceção. Esse tratamento, ele está em conjunto com a ortodontia e a cirurgia. Então, existe um preparo ortodôntico com o aparelho e aí depois que o ortodontista finalizar o caso, aí sim ele passa para o cirurgião bucomaxilofacial poder realizar o procedimento. Bom, como que é feita a cirurgia? Você falou que é num hospital, tem que ter uma anestesia geral, mas além disso, como que é o passo a passo do paciente? Então, essa cirurgia, ela envolve primeiro a avaliação do paciente, então a avaliação minuciosa para poder entender qual que é o caso, se é um caso de prognatismo, um caso de retrognatismo. Em conjunto com o ortodontista, o cirurgião faz o planejamento do caso, de como ele pretende que os dentes fiquem, porque durante a cirurgia, o cirurgião vai encaixar uma mordida na outra. É isso que vai dar a estabilidade do caso. Então, após estar alinhados a esse planejamento, inicia-se o tratamento ortodôntico, como eu mencionei, esse tratamento normalmente dura de 6 a 18 meses. Após essa finalização ortodôntica, aí sim é encaminhado para o cirurgião bucomaxilofacial poder fazer o que a gente chama de cirurgia no gesso. Então, a gente faz os moldes do paciente e a gente faz o encaixe e corta os modelos de gesso e faz uma plaquinha estabilizadora. Essa placa que o paciente vai usar, que vai poder determinar qual que é a mordida ideal do paciente. Entendi. Então, tendo tudo isso certo, aí o paciente vai para o centro cirúrgico. Então, no centro cirúrgico é feito sob anestesia geral, então é feito um corte no osso de cima, né? Esse corte tem aproximadamente 1 milímetro de largura e também dois cortes na mandíbula para a gente poder ter a mobilidade desses ossos para poder puxar para frente ou para trás, dependendo do caso, encaixou e aí vem as plaquinhas para estabilizar o osso nessa posição. Então, o aparelho, no caso ortodôntico, eu tenho que estar usando ele já há quanto tempo? Ou eu não preciso estar usando ele já num tratamento para daí fazer a cirurgia? Normalmente, Carol, esses pacientes que buscam esse tipo de cirurgia, esse tipo de cirurgia é indicado principalmente para questões de articulação dentária. Então, aqueles pacientes que a gente viu nas fotos anteriores, que tem a mandíbula muito para frente ou muito para trás, os dentes não se encaixam. E isso traz uma série de problemas. Sim. Tanto oclusais, dores na ATM, problemas respiratórios. Dores de cabeça. Exatamente. Então, para a gente poder fazer essa cirurgia, o que nós temos de guia para poder posicionar corretamente os ossos são os dentes. Então, o paciente vai usar o aparelho, vai deixar... Por um determinado tempo, alinhado. Normalmente, dentro de 6 a 18 meses, alinhou toda a mordida e depois que ele usou o aparelho, a mordida não vai estar encaixada. É na cirurgia que a gente vai conseguir posicionar os dentes e encaixar. Então, obrigatoriamente, o paciente tem que estar usando o aparelho para poder fazer com que a mordida, que é o fim principal dessa cirurgia, esteja adequada. A gente tem dois vídeos. Isso. Vamos colocar o vídeo. Dá para entender melhor o que o doutor está falando, para o público de casa entender. Eu acredito que muita gente já está se olhando no espelho e falando, será que eu tenho esse problema? Essa paciente tem um problema de retrognatismo. A mandíbula dela é muito para trás. Está vendo que os dentes não estão bem alinhados? Então, começou a fase do aparelho, corrigiu. Agora, a gente fez o corte no osso de cima, o corte no osso de baixo e trouxe os dentes de baixo para frente e os dentes de cima para trás. E agora, a gente vai perceber que os dentes estão articulando adequadamente. A mordida está correta. Certo. Então, a gente vai estabilizar agora a maxila através das placas e parafusos. Colocamos aquelas plaquinhas, parafusamos a parte de cima, colocamos a placa na parte de baixo, parafusamos a placa de baixo e agora ela está com uma mordida adequada. E uma consequência disso foi que a harmonia estética facial dela ficou muito melhor. Olha só, a gente vê que também a questão da estética é muito influenciada. Tem pessoas que buscam isso somente pela estética? Tem pessoas que buscam pela estética. Acham que o rosto é muito pequeno na parte de baixo, que não tem uma queixa tão grande pela questão oclusal. Só que na odontologia não existe estética sem saúde e sem função. E não existe função sem insética. Uma coisa está intimamente relacionada à outra. O que é bonito é o que é funcional. E o que é funcional é bonito. Então, as coisas estão muito interligadas. Tem mais um vídeo? Vamos colocar? Isso. Nós temos um outro vídeo. Então, vamos colocar outro vídeo ali para o pessoal de casa. O vídeo vai parecer a mesma coisa, mas não é. Essa paciente tem o queixo para frente. Naquele outro vídeo, o paciente tinha o queixo para trás. Nessa, o queixo está para frente. Então, novamente, coloco o aparelho, corrijo os dentes. Depois da correção dos dentes, a gente faz as osteotomias, que são aqueles cortezinhos que a gente observou na parte de cima e na parte de baixo. Fez o avanço da maxila e o recuo da mandíbula. Aqui a gente consegue ver melhor como era e como ficou. Entendeu? Muito melhor. Estabilizou através das placas novamente. Fixou. A gente vai aguardar o período de osteointegração. Ou seja, é a mesma coisa que quando o paciente, por exemplo, quebra um braço, tem que engessar para ficar paradinho. E tem todo um tempo, né? Um pós. Como que é o pós em questão de recuperação para a gente poder finalizar um pouco mais o assunto que é um assunto vasto, né? É um assunto muito vasto. Então, o pós-operatório funciona da seguinte forma. Normalmente, o paciente tem alta dentro de um dia até dois dias. Esse paciente pode sair do hospital e ir para casa. Nos primeiros 20 dias, mais ou menos, exige uma dieta um pouco mais restritiva, uma dieta mais líquida e pastosa. Não pode comer nada muito duro, porque tem que manter estável esses ossos na boca. Porém, não fica amarrado. Ele pode abrir a boca, falar normalmente. Depois de aproximadamente 20 dias, ele já pode voltar com uma dieta normal. Dentro desse período, a pessoa tem um edema, que é um pouco chato. Então, ele enche um pouco. Que normalmente esse inchaço passa dentro de 15 a 20 dias. E depois disso, basicamente, a pessoa vai ter vida normal. Apenas fazer o último ajuste do aparelho para finalizar o caso. Depois, tirou o aparelho e aí é só ser feliz. Duração de quanto tempo isso? Entre o tratamento do início, desde o momento que eu tenho que colocar o aparelho, até o momento da cirurgia ou pós? É um ano? Dois? Não, é mais. Mais? O que vai variar muito com relação a isso é quanto tempo a pessoa precisa usar o aparelho. Então, isso é muito variado. Tem pessoas que usam o aparelho por seis meses e já está pronta para a cirurgia. E tem pacientes que tem que ficar dois anos com o aparelho para estar apta para a cirurgia. Então, o aparelho varia muito dentro de seis meses até dois anos. E depois que está tudo pronto com o aparelho, a cirurgia é rápida. Basta mais ou menos uns 20 dias de preparação para a cirurgia e já prepara para operar. Entendi. Bacana, né, gente? Ainda bem que tem solução, né, doutor? Claro, tem solução para tudo. Então, eu vou deixar aqui o telefone de contato para que as pessoas que gostaram, que se identificaram com essa questão... Qual que é o telefone, doutor Davi? 3-2-3-8-27-22. Vamos colocar na tela o Donto Estúdio para vocês. E também tem outros tratamentos, né, doutor? Que a gente já falou aqui no nosso quadro. E eu acredito que semana que vem a gente vai vir com mais novidades, mais coisas interessantes para vocês. Porque a gente acha que a questão da saúde bucal é restrita, mas não é. Ela é vasta, é um mundo muito vasto. E que muitas vezes a gente não sabe e a gente precisa descobrir. Com certeza, nós estamos aqui para isso, para poder mostrar para as pessoas esse novo mundo que muitas vezes não conhecem. Com certeza, doutor. Obrigado a você, Carol. Obrigado pelo espaço. Passa demais. Passa assim, já foi. Não sai daí que a gente já volta. Vamos continuar falando de vida saudável.